Olá, técnico agrícola, você já ouviu falar nesta profissão? O meio ambiente por inteiro que começa agora traz informações sobre esse profissional. Você vai ver como é a formação, as disciplinas estudadas, o curso que oferece teoria e prática. Saiba tudo sobre a lei que regulamentou e a que instituiu a atividade. E como atua o técnico agrícola hoje diante de tantas preocupações ambientais? Novembro é o mês em que se comemora o dia do técnico agrícola. O dia 5 foi escolhido porque nesta data, em 1968, houve um marco na profissão. Ela foi instituída e a partir daí houve maior interesse por este trabalho. Vieram os cursos e em todo o país a procura pela qualificação profissional aumenta a cada dia. Tudo começa na sala de aula. Homens, mulheres, idades variadas. Não existe um perfil de quem escolhe ser um técnico agrícola. Aramísio, por exemplo, é servidor público no Distrito Federal. A aposentadoria daqui a quatro anos e já decidiu o que vai fazer com o tempo vago. O objetivo é trabalhar posteriormente, depois que eu concluí meu tempo como funcionário público, desenvolver uma atividade, uma ocupação, entendeu? Por conta própria. Eu pretendo trabalhar com pecuária. Entendeu? Esse é o objetivo. Mais especificamente na produção de leite. Tinha coisas que eu não tinha nem noção, né? Então, hoje eu já posso, como se diz assim, dizer que aprimorou bastante os conhecimentos. O curso tem duração de três anos. São seis semestres para o estudante se preparar para o mercado. O campo de atuação é diversificado. Pode ser na área rural, em empresas públicas e privadas. No setor agropecuário, o profissional prepara o solo, cuida do cultivo até a fase final, a colheita. O bom resultado na produtividade depende exclusivamente do acompanhamento técnico. E isso faz toda a diferença. Hoje, o técnico em agropecuária tem contato com muito mais tecnologia do que eu tive quando fiz esse mesmo curso. Na época em que eu fiz o meu curso, por exemplo, era impensável para nós irmos ao laboratório, usarmos um microscópio, saber reconhecer um fungo, uma bactéria. No tempo que eu fiz o curso, isso não era possível. Hoje, os meus alunos vão ao laboratório e podem ver isso tudo com naturalidade. Então, eu acho que isso é um avanço comparativamente ao curso que eu fiz há alguns anos atrás. Principalmente com o advento da internet, você tem muita informação disponível. E quer queira, quer não, lá no campo, o profissional é cobrado por ter mais informações. E o que a gente tenta fazer aqui é justamente isso. O pouco que a gente consegue falar em sala de aula, a formação que a gente consegue dar, mas a gente procura deixar outras pistas onde conseguir mais informações. Ainda segundo o especialista, a tecnologia e o acesso à informação fizeram com que aumentasse a procura pelo profissional. O Brasil é um país que mais de 30% da sua economia é baseada no agronegócio. Então, hoje, o que mais emprega no Brasil é o agronegócio. E no campo, faltam bons profissionais para trabalhar no campo. Então, o estudante que concluiu o seu curso e quiser trabalhar na área da agropecuária, com certeza, quer trabalhar no campo, ele vai encontrar local para trabalhar. Ele vai encontrar. O Brasil precisa. Hoje, um dos principais problemas na condução de diferentes culturas é justamente a falta de mão de obra, seja ela especializada ou não. Então, está faltando, sim, técnicos em agropecuária que tenham vontade de trabalhar no campo. Quem quiser fazer isso, tem emprego garantido. É exatamente por isso que o mercado de trabalho para o técnico agrícola está aquecido. Vagas não faltam. E o salário inicial varia entre mil a três mil reais por mês. Artemisia está no primeiro semestre. Escolhi fazer o curso porque é uma área de interesse meu. Eu gosto muito de trabalhar com a área do campo, agrícola. E é uma oportunidade excelente para mim. Mas por trabalhar naquilo que você gosta e estar tendo a oportunidade de fazer isso. A gente sempre está aprendendo. Em cada semestre é uma descoberta, exatamente. Já aprendi muita coisa no primeiro semestre. As aulas práticas. A gente já vai tendo a noção do que é o curso mesmo. Inclusive já fez estágio também. É interessante. Hora de sair da sala de aula e colocar em prática os ensinamentos passados pelo professor. No primeiro semestre já tem interação com o campo. Primeiro eles fazem o reconhecimento da instituição. Aqui, por exemplo, nós temos a ouvir no Cultura. O técnico vai trabalhar aqui desde a hora de cuidar desses animais. Desde o início do dia. Desde manhãzinha, sete horas da manhã. Liberar os animais para o pasto. Ver se o pasto está em condições. Se tem os aspectos nutricionais necessários para esses animais. E depois ele vai olhar a parte de saúde dos animais. Se tem algum problema de saúde. Tratar esses animais também. Sobre orientação dos médicos veterinários. E depois eles também vão fazer a parte de higienização do setor. Evitando doenças. Antônio está no quarto semestre. A experiência no campo foi fundamental para decidir com o que quer trabalhar. A parte que eu mais me identifico é com as grandes culturas. Principalmente a cultura de soja e milho. A região que nós estamos é a região chamada Brasil Central. Que é uma região que demanda muita tecnologia. E vem se desenvolvendo a cada dia que passa. Batendo novos recordes de produção e produtividade. A agricultura é apenas uma das alternativas. Tem quem prefere focar nos animais. Ficar de olho no rebanho. Na saúde dos bichos. A parte que eu me identifiquei melhor foi a parte de boa vinocultura. É uma parte que hoje está em sessão no mercado brasileiro. Oferece para a gente uma gama de trabalho muito grande. Nós podemos ser representativos na parte de assessoramento. Para pessoas de empresas. E pessoas que estão na área de produção de gado de corte. No Distrito Federal, o Instituto Federal de Brasília oferece o curso de técnico agrícola de forma presencial com duração de três anos. As inscrições estão abertas para novas turmas que começam no início do ano que vem. Em São Paulo, as escolas técnicas do Centro Paula Souza ministram o curso de forma gratuita em mais de 15 cidades. Não perca o prazo. As turmas são montadas a partir de um mini vestibular. Já para os moradores do Rio Grande do Sul, o curso é ministrado pela Universidade Federal de Santa Catarina à distância. E a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro também oferece o curso de técnico agrícola. Curso concluído. É hora de sair em busca do emprego. O repórter Leonardo Ferreira recebeu a missão de mostrar detalhes sobre a carreira, inclusive o campo de atuação desse profissional, que está cada vez mais amplo, por conta da preocupação com o meio ambiente. É isso mesmo, viu, Daiane? E hoje o campo de atuação de um técnico agrícola vai muito além do que era antigamente. O segmento cresceu, ganha força a cada dia e, por causa disso, a gente pode dizer que as responsabilidades também aumentaram. Achou que era fácil ser um técnico agrícola? Nada disso. É preciso se preparar durante três anos antes de realmente ir a campo. E olha só, tudo isso começa aqui, na sala de aula. O primeiro compromisso do dia do Girlan é assim, uma correria danada. Ele é técnico agrícola há mais de 20 anos. No Distrito Federal, o Girlan orienta dezenas de produtores por meio da Emater, empresa de assistência técnica e extensão rural do Distrito Federal. A região conta com aproximadamente 20 mil propriedades. Mais da metade tem o apoio desses profissionais. Os técnicos fazem visitas diariamente e acompanham de perto o cultivo. Há 15 anos, Flávio é produtor na região do assentamento Três Conquistas, no Paranoá, a 40 quilômetros de Brasília. A produção é pequena. São dois hectares de plantio, mas muito trabalho a ser feito. Girlan, o técnico agrícola, acompanha o processo há dois anos. De lá para cá, muita coisa mudou. Tem praga, doença que você não conhece, né? Aí tem que procurar o técnico que ele vem, explica, né? Ver qual é o veneno que passa, entendeu? Para a doença, certo? E assim, aí tem que ter. Seis mil pés de pepino e um cuidado especial para garantir a qualidade do alimento. É por isso que Girlan observa etapa por etapa. Desde a adubação do terreno, o plantio, até a colheita, que acontece quatro vezes por ano. Especificamente nessa propriedade, que é uma propriedade de hortaliça, a primeira coisa que a gente faz é a questão de você fazer uma análise de solo, orientá-lo para você tirar a terra, mandar para o laboratório e saber o que realmente tem o solo dele. Porque ele vai trabalhar com culturas muito exigentes em adubação e o produtor não pode errar. Ele não pode adubar nem muito, nem pouco. Tem que ser na quantidade ideal para ele ter o melhor rendimento da cultura. Feito isso, nós fazemos a interpretação dessa análise de solo. O que é interpretar? É você ver a necessidade de correção de solo, se precisa. Você vê os níveis de fósforo, de potássio, de nutrientes, para você fazer uma adubação mais equilibrada e mais econômica. O técnico agrícola ensina o produtor a gastar o mínimo possível. Aqui, desperdício não tem vez. A irrigação é localizada, aplicada nas raízes da planta. A técnica é conhecida por gotejamento e garante economia de água e energia elétrica. Na produção de tomate, olhos atentos. Esta não é época da safra. Mesmo assim, o técnico agrícola ensina a identificar pragas, doenças e problemas nutricionais do fruto, como deficiência de cálcio, por exemplo. De forma que a gente vai orientá-lo como é que vai se proceder no controle. Esse controle pode ser químico, pode ser um controle mecânico, pode ser um controle orgânico, mas é da nossa profissão conhecer as diferentes lavouras e as pragas e doenças que atacam a essas culturas. Desse jeito, fica mais fácil ter um bom desempenho na lavoura. Afinal, hoje o técnico agrícola também se preocupa com questões ambientais, economia de recursos naturais e tudo que envolve a natureza. Do início do projeto até na destinação dos alimentos para o comércio, ele está presente. A gente tem essa atuação nos diferentes níveis de fase de cultura e também de fase que o produtor tem desde a chegada desse produto na prateleira dos supermercados. E no próximo bloco eu converso com Alberto Pires, ele que é presidente do Sindicato de Técnicos Agrícolas do Distrito Federal e vai falar tudo sobre as leis que instituíram e regulamentaram a profissão. É só um instante. E o meio ambiente por inteiro está de volta e eu converso sabe com quem? Com Alberto Pires, ele que é presidente do Sindicato de Técnicos Agrícolas do Distrito Federal e vai falar sobre legislação, a lei que instituiu, a lei que regulamentou a profissão. Presidente, muito obrigada por estar aqui. Obrigado. A profissão foi instituída na década de 60, mas tudo começou bem antes, não é isso? Em 1911, criou-se a primeira escola profissionalizante e na época os formandos, eles receberam o título de capatazes rurais. Não eram técnicos agrícolas. Não eram técnicos agrícolas, né? Capatazes rurais. Essa primeira escola, ela foi instituída em Viamão, no Rio Grande do Sul, né? E aí, só em 1968, que o governo federal, por entender que essa era uma profissão digna, né? E criou-se, então, a lei da profissão do técnico agrícola. Isso em 1968. Quarenta e seis anos já, né? E depois, em 1985, nós tivemos a felicidade de ter a regulamentação dessa lei, né? Através do decreto 90.822, né? E que, de lá até 2002, nós tivemos, então, nós ficamos com esse decreto, né? Aí, em 2002, foi feita a ampliação, como é que eu diria, a ampliação do decreto regulamentador, porque muita coisa aconteceu no decorrer desses anos e precisava de fazer uma atualização do decreto. Então, em 30 de dezembro de 2002, nós tivemos, então, o decreto regulamentador atualizado, que é o 4.560, que nos rege até hoje. E esse decreto regulamentador, ele, através da sua atualização, ele pôde trazer para nós mais benefícios, porque hoje a formação técnica, ela já está mais atualizada, né? Então, precisava que realmente a gente tivesse também a atualização do decreto. E ele possibilitou que esses profissionais enfrentassem o mercado de trabalho, né? De uma forma mais abrangente. Por exemplo, essa questão do meio ambiente, que é uma preocupação para todos nós, para toda a sociedade brasileira, né? Então, o técnico agrícola, hoje, está mais bem preparado. É lógico que aqueles que formaram no passado, também tem que estar reciclando, né? Permanentemente, para acompanhar a evolução dos tempos, né? E nos ajudar, né? No controle aí do meio ambiente, porque é uma preocupação muito grande. Pois é. De toda a sociedade. Quando a profissão foi instituída, a lei, ela trazia alguma coisa nessa questão, na atuação com a preocupação com o meio ambiente, ou era uma questão só técnica, profissional e não ambiental? É, naquela época, mais institucional, né? Mais institucional. Então, depois, ao longo dos anos, é que começou. Nós começamos a ter problemas com a degradação do meio ambiente. E aí, sim, aí a gente... E essa preocupação, ela persiste, né? Nós até estamos, assim, pretendendo, de alguma forma, fazer alguma articulação, para que haja um controle mais adequado, né? Com relação à questão dos desmatamentos, né? Porque está uma coisa, assim, muito desenfreada. E essa mudança hoje, o que o senhor percebe hoje dentro da sala de aula? O profissional sai mais consciente para ajudar o produtor, até naquela questão do uso consciente dos recursos ambientais, né? Sim. Eu tenho tido a oportunidade de estar conversando sempre com os colegas, professores, e a gente tem percebido o quanto essa preocupação está eminente, sabe? A preocupação muito grande, não só dos professores, mas hoje também dos alunos, porque eles estão internalizando essa preocupação. Quantos técnicos hoje tem no Brasil, mais ou menos? Nós, hoje, somos em torno de 280 a 300 mil técnicos agrícolas. Tem uma região onde há maior concentração ou não? Não. Assim, os estados do sul, né? Do centro-oeste do sul, tem uma concentração muito maior. Até porque o estado de Minas Gerais é um estado que mais forma técnicos agrícolas nesse país. Tem muitas escolas agrícolas, né? No estado de Minas Gerais. Já são quantos anos de profissão do senhor, presidente? Eu completei, eu completei, nesse ano de 2014, no dia 17 de junho, 39 anos de profissão. E o campo de atuação, presidente, como é que é hoje? Pode trabalhar na iniciativa privada, empresas públicas, como é que é? Olha, o técnico agrícola hoje, ele, quer dizer, sempre atuou nas instituições de pesquisa. Além da Embrapa, que é federal, nós temos as empresas públicas estaduais de pesquisa, né? Na maioria dos estados, nós temos empresas estaduais de pesquisa. E os técnicos agrícolas têm uma atuação firme nessas instituições, além das EMATER, né? Que essas, as EMATER nos estados, hoje, alguns estados já não têm mais a mesma denominação, mas tem as empresas que fazem a assistência técnica e a extensão rural. Então, isso, nos anos 70, 80, nós tínhamos, assim, a maioria dos técnicos agrícolas, eles estavam concentrados nessas instituições. Pesquisa e assistência técnica e extensão rural, que é no caso da EMATER, né? No Distrito Federal, até hoje, nós temos a EMATER, com o nome de EMATER, EMATER-DF. Goiás, por exemplo, é a Agência Rural de Desenvolvimento Agrícola. Quer dizer, já mudou o nome, mas a finalidade é a mesma. A função, exerce a mesma função. Exerce a mesma função, levando conhecimento, né? Os conhecimentos adquiridos, as novas tecnologias, aos produtores rurais. Já há alguns anos para cá, nós tivemos, principalmente depois da regulamentação do decreto 4.560, nós temos muitos e muitos técnicos agrícolas. Antes já tinha, e agora muito mais, como empreendedores, né? Quer dizer, se forma, não quer ser funcionário, ele quer ter o negócio dele, né? Abre o seu próprio negócio e contrata técnicos agrícolas. Nós temos outros colegas de profissão, isso é interessante, né? Aqui no Distrito Federal, por exemplo, nós temos vários colegas que são técnicos agrícolas e que eles eram empregados, viraram patrões e hoje contratam uma gama enorme de profissionais técnicos agrícolas para levar, para não só vender os produtos, né? Os insumos agrícolas, né? Mas como também prestar assistência técnica, porque eles também têm essa função. Não só de vender, mas de prestar assistência técnica privada, tá? E os empreendedores estão aí. E a cada dia a gente tem notícia de mais e mais empreendedores técnicos agrícolas no ramo agrícola, sabe? Pois é, e o presidente trouxe um livro, um livro que tem como título, Técnico Agrícola, 100 Anos de Profissão. Em uma das páginas aqui, mostra exatamente o que ele falou, que antes que os técnicos eram capatazes rurais. Por que esse nome, presidente? Qual era a explicação para isso? Na verdade, capatazes rurais, capatazes rurais, aquela pessoa que estudou um pouquinho a mais e que tinha o papel, na época, de auxiliar o homem do campo, auxiliar o pai, o tio, o avô, com novas tecnologias. Naquela época, já começaram a desenvolver algumas tecnologiezinhas, sabe? E eles tinham, então, deram para eles esse título de capatazes rurais, exatamente porque eles tinham um pouco mais de conhecimento, né? Era a formação mesmo, né? Técnica de capatazes rurais, receberam esse título. Pois é, e agora eu queria que o senhor, para a gente encerrar, eu queria que o senhor fizesse um comentário a respeito do técnico agrícola e a tecnologia. Hoje é mais fácil, por meio de tantas novidades, de tanta inovação, de tanta modernidade, trabalhar, ou acaba que é mais difícil porque a coisa é mais complexa, já não é tão simples? Olha, hoje, hoje é mais fácil. Eu vejo, assim, com mais facilidade, porque depois de tantas tecnologias geradas, geradas, por exemplo, maquinário, maquinário sofisticados, né? Para poder, para você trabalhar no agronegócio, na agricultura, né? Então, eu acho, assim, hoje está mais fácil. Agora, é preciso que os técnicos agrícolas, principalmente aqueles mais velhos, se forem trabalhar, se forem atuar, agora, assim, talvez mudando de função, de empresa, que tem essas máquinas, que tem maquinários com novas tecnologias, essas pessoas, elas, obviamente, terão que passar pelo treinamento, né? Fazer treinamento para poder exercer bem a profissão. Eu vou lhe dar um exemplo, por exemplo, a questão do serviço de topografia, né? Que, antigamente, você fazia com teodolito, aparelho teodolito e tal, nós aprendemos assim. E, hoje, nós já temos o GPS, é tudo feito através do GPS, né? E, eu, por exemplo, sou sincero em dizer, eu não sei ainda operar o GPS na área rural para fazer os mapeamentos. Eu prefiro pegar o teodolito, que eu aprendi lá na escola, né? E continuar fazendo os meus trabalhos naquele tempo, a moda antiga, digamos assim, né? Mas, os técnicos agrícolas novos, eles já estão habilitados e preparados com essa nova tecnologia. Presidente, muito obrigada pela participação do senhor, pelas informações, parabéns aí pela profissão. Obrigado. Eu que agradeço, tá? Pela oportunidade de nós mostrarmos, falarmos um pouquinho da nossa profissão. Obrigado. E o Meio Ambiente por Inteiro fica por aqui. Você pode rever esse e outros programas no site da TV Justiça. Basta acessar www.tvjustiça.jus.br E, se você tiver uma sugestão de reportagem, escreva para a gente. O e-mail é meioambienteporinteiro, tudo junto, arroba stf.jus.br A você, muito obrigada pela companhia e na semana que vem a gente tem um novo encontro marcado. Eu te espero. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto